Que mesmo realmente está acontecendo. Mas como é? Como é não achar, meu gerente de banca treino de gente? É. Já voltei na justiça, no juízo, advogado, juízo de qualquer coisa, disse que cancelou e tudo, e estava roubando do meu jeito, até não cancelou. Descontando. Descontando 400 conto, mas... Aí não tem nem como o senhor dar uma ajuda, a ver um vizinho, uma coisa, né? Não. Verdade. Porque se o senhor tira dois salários, numa casa que tira dois salários, era para sobrar um dinheirinho, pelo menos dá uma ajuda, uma fia, uma coisa assim. Não, lá não tem... Todos os dois salários estão todos roubados. É mesmo. O meu é 400 conto. E o salário da festa amanhã é de 350 para 400. Se o senhor está tirando muito leite lá, está dando um leitinho preto? Eu não. Dá, mostrou um leitinho, a bichinha fica ali. Repair um leite aí, Rebeca. Toda hora que chega, a dor, né? Ah. Então é bom. Também não vou de lá, não. Acho que tem que dar uma ajudinha. Ela está... Ela está meio apertada, montando a situação dela. O que foi? Apertada aqui, cuidando de doença, uma coisa. E quando parto para essa parte aí, de doença, para dar remédio menino, vira a peste. Não sobra dinheiro, não. É. Não é isso? Rapaz, eu não sei dividir esses caras, não. Nem de preto aqui, a fia, nem de ninguém. Eu estou falando de preto, a sua filha. Ela contou a situação aqui, rapaz. Aquele dia, aquele dia que você ligou para mim, o que eu tinha de falar para ele, ele estava aqui, não está? Estava. Eu senti lá, que ele veio botar você para ligar, para ver o que eu falava dele. Não, ele não foi. Agora, fique certo, que o que eu tinha de falar para ele, ou de bom, de ruim, não falei tanto na cara dele. Mas não foi ele que mandou ligar, não. Eu que liguei. Mas eu vi que ele estava percebendo as coisas. De lá, eu conheci. Eu conheci ele lá. E pode ele sair fora de mim, moço. Já falei, mais de 200 vezes. Pode ele caçar o minho de rato dele, quando ele quiser, que eu não quero ele mais eu. Mas aquele homem ali é do Mato Grosso. Ele pode ser do diabo. Pode ser do inferno. Agora que eu quero, o graça com ele não quero. Não quero mistura. Eu falei com ele. Já vi que ele não presta. Você passa por longe do seu mané, porque o seu mané pode te passar a bate-bucha a qualquer hora. E aquele velho nervoso, aí ele é nada, mano. Isso é fuar. Ele também não tem medo, não. Ele é carrascudo. Ele é dois bichos. Se ele quer ver que é o maior do que eu já tenho, meu filho. Ele é carrascudo. É duas sérias, gente. Achando que eu sou um covarde, está enganado. Vamos mexer nas bate-bucha e ver o que é que eu vi. Mas nem toda hora você está com a bate-bucha, né mano? Eu também não está não. Você que está com uma hora está com uma faca, a outra outra com uma faca é a mesma coisa que o cara é. não é nada, não é nada. Só que a questão dele ali começou por causa dos canos, não foi? Eu falei com ele. Moço, você tinha que falar com o seu manéu. Olha, João, você está errado. Eu falei com ele aqui. Eu disse que você está errado porque você não é dono de terra. Apenas você verve com o seu... Você já está errado porque você já passou a mão na filha dele. Ele já está meio carrascudo. Você pega, vai lá, quebrar a encarnação. Ainda bota a redução. Por que é que ele não bota dentro do cu dele? Por que é que ele não tira e bota dentro do cu dele? Porque aí... Aí ele disse não, mas nós estávamos precisando de água. Mas você ia falar com ele que é o dono. Está bom de arrancar. E ele vai tirar. Eu já estou com a filha de cano. Eu arranquei uma encarnação que nem daqui lá com as duas tarefas mas realmente para não mentir. Está tudo piado no fundo da casa. Só não dava o tempo porque eu estou muito a culpa desse risco. Mas é pouco tempo não vai demorar. A encarnação está lá. Vou arrancar de lado onde ele disse que está encarnado que ele botou o texto lá no registro. Vou arrancar todinho e vou botar de cano novo. E vou lavar a água lá para a cara da peça. Eu dei conselho. Escuta. Vou lavar a água lá para a cara da peça. Não tem problema. Mas que eu quero ligar a água que engarra que o dia que tiver um defeito numa bomba que eu não pude dar água com a vaca ainda não vou dar. É o pior. Eu falei para ele. Hã? Aí você bota a redução lá e aí... Oxe. Fica ruim que o velho bota a redução do reto dele, moço. Se ele quiser botar. É agora não me arredicando não que custou para me suar. Eu bati foi três meses, meu irmão. Com toda a despesa eu só fiz aquela encarnação, sabe por quê? Porque na época eu tinha um criatório de porco grande e eu tinha setenta bode que os carneiros machos os bode eram desse tamanho pretão e outros vermelho. Mundo velho de bode. Cavalhada. Eu matava e dava a trima para comer. Para poder fazer o serviço. Sim. Farinha eu guardava naquela época dezesseis, vinte sacos de farinha e temperando a coisa para fazer. Agora esse cavalo chega pota a merda de cana e senta o rabo de riba senta de graça. Senta de riba. É ruim, é ruim. Eu não mandei não. E não teve. E vou arrancar e não faz mais não. É, nunca deixei. eu vou arrancar a trima e não faz mais não. Vamos lá.